Música 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 Welcome back everyone to the English classes, it's teacher Patricia here And today, hoje vamos falar dos modal verbs, ok? A modal verb é um tipo de auxiliar que é usado para expressar habilidade, possibilidade, permissão ou obrigação. Então, um modal verb, ele é um tipo de auxiliar, ele vai expressar uma habilidade, uma possibilidade, uma permissão ou obrigação. Quem são eles, né? Vamos aí ler e repetir, vamos repetir. Can, could, be able to, may, might, shall, should, must, have to, will, would. Ok? A gente vai ver um por um e o significado. Então, can é o verbo poder, right? O could é o passado e o futuro do verbo poder. Então, eu pude e eu poderia. E be able to é uma habilidade, ser capaz de. Temos alguns exemplos. Então, ela pode nadar. Could you pass me the salt? Você poderia me passar o sal? I was able to run 5 km. Eu era capaz de correr 5 km. Ok? Todas essas mostram habilidades e possibilidades. May and might, eles são o deve. Por exemplo, se eu falar, it might rain later, deve chover mais tarde. Deve, com aquela dúvida, ok? E o may vai ser usado para fazer uma oferta ou uma pergunta de possibilidade. May I open the window? Eu posso abrir a janela com um ar mais educado, ok? Próximos. Então, shall and should. O shall, a gente usa para uma oferta, esperando uma resposta. O should vai ser um conselho. Por exemplo, you should buy the red car. Você deveria comprar o carro vermelho. É um conselho. Pode aceitar ou não. Shall we go to the cinema? Uma opção, uma oferta. A gente deve ir ao cinema. O que você acha? Must e have to, eles apresentam uma obrigação. O must é realmente uma ordem. O have to, a pessoa vai ter a opção. Have to, ela tem que fazer tal coisa. Mas não necessariamente uma ordem. He has to do homework in the afternoon. Ele tem que fazer a tarefa à tarde. You must wear formal clothes. Então, é uma ordem. Você deve vestir roupas formais. Ok? O will and would são para indicar future. O futuro, uma condição ou um pedido. Um pedido educado. I would buy a new house if I won the lottery. Eu compraria uma casa nova se eu ganhasse na loteria. Essa é a first conditional. Oh, sorry. Second conditional. And I will go to London. Eu irei a Londres para indicar um futuro. Eu gostaria de beber um suco de laranja. No caso, quando você vai a um restaurante, você usa muito a palavra would. Eu gostaria. Ok? E para oferecer algo a alguém. Would you like? Ok? You can make questions starting with a model verb. Vendo aqui. People. Os model verbs, eles não precisam de auxiliares. Como o do, did e will. Você coloca eles direto na frase. Eles iniciam a frase, uma pergunta. Você não precisa colocar outro auxiliar. Eles já são os auxiliares de pergunta. Ok? Ok? A forma negativa dele é o model plus not. Então, como ficaria? You should not call her at work. Você não deve ligar para ela no trabalho. She might not come this afternoon. Might or deve, né? Ela não deve vir hoje à tarde. Nessa tarde. Ok, people? Here we have some exercises. So, pause the video. And you can do the exercises on your notebook. Eu vou parar por cinco minutinhos. Bom, eu vou fazer a correção. Mas você dá a pausa no vídeo para poder copiar e responder com os model verbs. Vamos lá. Number one. Ficou como? Could you teach me how to fix my computer? You're so good at it. Então, você poderia me ensinar como arrumar o meu computador? Você é muito bom nisso. Number two. Tina has to register for her classes on Monday. Otherwise, she won't get a place in them. A Tina deve, tem que registrar para as aulas da segunda-feira. Se não, otherwise, ela não vai conseguir um lugar nelas, nas aulas. Ok? Number three. I would like to order the onion soup, please. Eu gostaria de pedir, de ordenar a sopa de cebola, por favor. Number four. She can hear much better with her new hearing aids. Ela pode ouvir bem melhor com os novos adereços de ouvido. Ok? Number five. Aparedes de ouvido. Number five. Drivers must stop at red lights. Eles têm que. Ok? Obrigação. Motoristas devem parar no semáforo vermelho. Number six. Shall I order a pizza for us? Eu devo pedir uma pizza pra gente? Ok? Very good, people. That was the subject about model verbs. Foi sobre o model verbs. E nessa semana também a gente teve bastante exercício sobre o continuous. Continuous. The present continuous verb. Is a verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now. Então, a gente usa o continuous quando? Quando algo está acontecendo no momento. Agora. Ok? Qual a regra do verbo pra tornar ele o ing? Ou o que está acontecendo agora? Você vai adicionar o ing ao verbo. E são verbos que terminam com y. Isilon. Você só adiciona o ing. Ou alguns verbos como cook, wonk. Apenas ing. Agora. Se o verbo termina com e. Você tira o e e coloca o ing. Por exemplo. Like. Fica. Liking. Love. Fica. Loving. Close. Fica como closing. Ok? Ok? No afirmativo, you will put the subject plus verb to be plus the verb with ing. No afirmativo, vai ficar a pessoa mais o verbo to be mais o ing. Por exemplo. She's dancing. She. Mais o verbo to be. Mais a ação. Ela está dançando. He is waiting for the bus. Ele está esperando pelo ônibus. They are running. Eles estão ando. A negative. Como é que vai ficar? Subject plus verb to be plus not plus verb ing. Então. We are not having dinner. Nós não estamos ando jantar. Jantando. I am not crying. Eu não estou chorando. You are not studying. Você não está ando. Ok? E para o interrogative. Interrogative. O verbo vai vir antes do subject. Ok? Vou perguntar. Como vou fazer a pergunta? Is she. Ao invés de she is. Vai ser. Is she wearing blue shirt? Ok? Am I working? Are they drinking coke? Ok? Ela está vestindo blusa azul? Eu estou trabalhando? Eles estão bebendo Coca-Cola? People. Also used to describe people and characteristics of someone. Então. A gente também usa o present continuous para descrever uma pessoa. O que ela está usando? Ela está vestindo tal e tal coisa. Ela está segurando um foco. Ela está dançando. Ok? E as características de uma pessoa. Então. Temos o exemplo. He is wearing a red dress and sunglasses. He is dancing. O que significa? Ela está vestindo um vestido vermelho e óculos de sol. Ela está dançando. Na aula. Fizemos também bastante exercícios. Para poder descrever as pessoas. Nessa festa. Vocês podem pegar um caderno. Fazer alguns exemplos. Me dizer como eles estão se vestindo. Como parece. O que eles estão fazendo. Segurando um objeto. Qual objeto. Ok? Vocês podem dar pauses no vídeo. E fazer uma atividade. Escrita. Ok? Tenho aqui três exemplos. Que a gente vai ver. E... Corrigi-los. Quem está vestindo um paletó, óculos de sol e calças brancas? Ele está segurando um copo. Aí no desenho é o Will Smith. She is wearing a yellow shirt and brown skirt. She is holding a camera. Ela está vestindo uma blusa amarela e uma saia marrom. Ela está segurando uma câmera. Na nossa foto. É a Penelope Cruz. And he is wearing a hat, red coat and glasses. He is holding a plate. Ele está vestindo o que? Um papel. Um casaco vermelho. E óculos. Ele está segurando o prato. Na nossa foto. É o Johnny Depp. Agora é a sua vez. De voltar na nossa foto. E me dar algumas características sobre elas. Sobre as pessoas. Como elas estão se vestindo. Ok? Vamos lá. Fazer essa atividade. Ok. That was it. Foi isso, gente. A nossa matéria sobre modal verbs. E a revisão de present continuous. Não esquecem de acessar o Forms. Para responder ao exercício. E continuar assistindo todas as aulas. E para a termina de vocês vai estar como advanced. Ok? And I see you in the next lesson. And bye bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí